Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso devocional Gente Amiga para este dia. Continuamos lá no capítulo 3 do livro de Neemias, os versículos 23 a 27, onde está escrito o seguinte. Depois, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles, Azarias, filho de Maaséas, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadade, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Pelau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaias, filho de Parós, e servos do templo que viviam na colina de Ophel, fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ophel. Nesse trecho, além da grande quantidade de pessoas envolvidas naquela empreitada de reconstrução, tem duas vezes que aparece em frente à sua casa e uma vez ao lado da sua casa. Então, as pessoas, ou pelo menos algumas pessoas, foram também responsáveis pela reconstrução ali onde estava a sua casa, em frente onde estava a sua casa, a parte do muro que precisava ser reconstruído. Isso é interessante. Você já reparou? Não sei como é onde você mora, mas muitas vezes o que é para fora da nossa casa, a gente não dá muito valor, muita importância em termos de manutenção. Mais ou menos a gente diz assim, eu estou pagando imposto à prefeitura que limpe a minha rua. A prefeitura que dá um jeito no mato que tem se criando ali junto do meio fio. Ou outras coisas. Bem, de certa forma, é verdade. Todos nós, de uma ou de outra forma, pagamos impostos e parte dos impostos é para isso também. Mas, se cada pessoa cuidasse da frente da sua casa, da casa onde reside, com certeza todos nós moraríamos numa cidade bem mais limpa e organizada. Não é verdade? Então, às vezes, as pessoas não querem ter o trabalho, mas, ao mesmo tempo, precisam fazer atividades físicas. Isso é importante. Então, às vezes vão numa academia, o que é bom, quando é possível, mas, ao mesmo tempo, não querem pegar uma enxada, um rancinho, né? E fazer uma pequena e rápida limpeza ali onde mora, fora do seu pátio, do seu quintal. Claro que quem mora em apartamento é diferente, né? Mas, quem tem sua residência como casa, nós temos, quem sabe, um bom testemunho para dar. Independente se a nossa rua está sendo bem cuidada ou não, nada nos impede de cuidarmos daquilo que está em frente da nossa casa. Isso também é um testemunho de fé e confiança. Isso pode servir como motivação e exemplo para demais pessoas que moram ali ao nosso redor. Vamos orar? Querido Deus e Pai, somos gratos pelo que Tu nos concedes e também, Senhor, pedimos que Tu nos ajudes a ver ao nosso redor, para fora daquilo que é propriamente nosso, onde podemos fazer a diferença. Nem sempre estamos dispostos a isso, mas é tão bom quando depois vemos o trabalho pronto e realizado, a limpeza, por exemplo, em frente à nossa casa e à casa de outras pessoas. Dá-nos, Senhor, entendimento e bom senso para fazermos isto como uma forma também de respeitar a cidade que vivemos, respeitar a vizinhança onde estamos e, quem sabe, com isso, motivamos outras pessoas a fazerem o mesmo. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente e amiga, muito obrigado pela companhia. Amanhã, se Deus permitir, estaremos por aqui mais uma vez. Fiquem bem, fiquem com Deus, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.